Nós precisávamos bolar uma estratégia para o tempo pós-Covid-19, pós-pandemia. A nossa preocupação tem que ser tanto com os doentes, a padronização de exames que a gente deve fazer para tentar fazer o diagnóstico, o que tem sido muito complexo, porque tanto os exames de PCR, quanto de IgG e de IgM, eles têm muito baixa acuidade, muito falso positivo e muito falso negativo. Com isso, a gente pode estar operando um doente assintomático, ou nós mesmos poderíamos estar assintomáticos, contaminando nossos pacientes e nossos colegas. Esses tempos que nós estamos vivendo realmente são tempos novos e impõem um raciocínio diferente.